Nós estamos aqui no distrito de Zé de Alencar, eu e o Ericos Oliveira também que está filmando nesse exato momento, para passar para vocês aqui a história de um iguatuense que foi chamado pelo Silvio Santos, num sorteio de uma premiação que tem da Jiquiti, no último domingo, e que ele quase ganhou 800 mil reais. Esse iguatuense, ele mora aqui no distrito de Zé de Alencar, ele comprou um produto dessa Jiquiti e passou por pouco de ganhar esses 800 mil, as imagens que vocês já estão vendo nesse exato momento. Mas eu vou apresentar para vocês a vendedora, que é a Sorbenia, ela foi que vendeu para esse rapaz, o Rafael Braz, e que ela vai explicar como foi essa possibilidade de ter levado o seu nome também, tanto desse iguatuense, o Rafael, para o programa do SBT. E ela mora aqui, nessa casa aqui, é a Sorbenia, e você nos acompanha aqui nesse exato momento. Sorbenia, boa tarde minha amiga, tudo bem? Muito prazer, a Sorbenia aqui, muito prazer, estamos aqui, deixa eu posso entrar aqui rapidamente? A Sorbenia, ela tem aqui esse ponto, na entrada aqui do Tizé de Alencar, que é o ponto aqui de venda, a sua mercearia, Sorbenia, faltou pouco mesmo para que o Rafael pudesse levar 800 mil reais, não é verdade? Você vende há muito tempo os produtos da Jiquiti agora? Não, está com uns 3 anos mais ou menos. 3 anos mais ou menos? Aí de repente, o seu nome foi chamado pelo Silvio Santos, você estava assistindo ou ficou sabendo pelos amigos? Eu fiquei sabendo pelas pessoas, porque a minha televisão não estava funcionando, aí sempre assistia, né? Aí a televisão agora não está mais funcionando. Nesse domingo não estava? Não estava, aí eu saí e não sabia, quando foi de manhã eu vou ficar me dizendo. O que foi que você vendeu para o Rafael aqui no distrito? Uma colônia. Uma colônia, foi exatamente isso que o Silvio Santos, ele falou lá, que era uma colônia. E depois que você vendeu essa colônia, há quanto tempo que vendeu para ele essa colônia? Sabe dizer? Não, já está com bastante tempo, foi logo no início, quando eu comecei. Bastante tempo? É porque ele já teve muito papel lá, o sorteio. É o sorteio, é muito papel. Quando eles vêm chegar lá, vamos lá, aí ele comprou a colônia você e tinha que preencher o nome. É, preencher, a gente dá os papelzinhos que vêm, com os produtos e os papel para dar. Aí? Ele preencheu, só que me disseram que ele tinha, não é no roda-roda, é na, como é que se diz, é isso? Era no roda-roda Jiquiti, não era que tinha lá? Era, ele tinha que acertar as letras que faltavam. As letras que faltavam? Não, não deu certo. Mas foi com tabela, quase que bateu na trave. Foi aí, meu pastor, e o povo me chamou e perguntando. Eu estava sabendo. Então, você é a vendedora do Rafael, aqui no Alencar, que foi lá chamada pelo Silvio Santos na noite desse domingo. Muito bem, então, Sobênia, muito obrigado pela atenção. Uma curiosidade do jeito, a gente queria passar para vocês em casa, porque realmente isso aconteceu no SBT, no sábado, no domingo, na verdade, à noite, o Silvio Santos chamou aqui pelo nome da Sobênia, que seria exatamente o quase ganhador Rafael, que a gente vai conversar com ele daqui a pouco, e o tabela, vocês quase, vocês não, mas o Rafael quase ganhava 800 mil reais. O pessoal ainda continua vendendo o produto da Jiquiti? Continua. Continua vendendo? Então, prepare que a partir de agora o pessoal vem comprar o produto da você aqui. Pode ter certeza. Tomara. Prazer mais uma vez, viu, Sobênia. Prazer e boa sorte, Deus te abençoe. Agora, a gente vai falar com o Rafael. Segura aí que ele vai se encontrar com ele daqui a pouco. No sítio Junco, distrito de José da Alencar. Nessa casa aqui, tem a pessoa que foi chamada pelo apresentador Silvio Santos, no SBT, e que quase ganhou 800 mil reais. Quase ganhou. Vamos conhecer o Rafael Brás. Vem com a gente. A gente vai entrando aqui na casa, vendo aqui, no sol aqui, causticante. Já são agora 2 horas e 20 minutos. Prazer, meu amigo. Tudo bem? Você é o? É massa. Massa. Como é que está? Tudo bem? Está bom, né? Cadê o Rafael? Me leve lá com ele lá pra falar com o Rafael. Eu vou entrando aqui na casa do Rafael. Mais uma vez aqui, agradecendo ao Alisson Oliveira, dando todo o suporte pra gente. E vocês vão conhecer o homem que foi chamado pelo Silvio Santos na noite do domingo. Vocês vão entender agora o que aconteceu com ele. Com licença, muito boa tarde, Rafael Brás. Aí, Rafael, como é que está, rapaz? Tudo bem? Está melhor. Prazer, está vendo que ele existe? Podia estar melhor, né? Podia estar melhor. Podia estar melhor. Aqui a senhora, sua mãe? Aqui? Qual a onda da senhora? Ireide. Dona Ireide. Muito prazer, Dona Ireide. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer. Rafael, o que está falando com você ainda das circunstâncias? É claro que você tivesse ganho aí os quase... Era um quanto que você ia ganhar? 800 mil. 800 mil reais. Rafael, depois que passa, né? Respira um pouco. É, não. A gente nem acredita, né? Não dá nem pra acreditar, né? Você assistiu o programa do Silvio Santos no domingo? Não, não. Foi uma mulher que frequenta a padaria, ela foi... Você tem uma padaria ali na cidade do Alencar e ela é uma cliente sua, diz pra você. E como é que foi que ela disse pra você? Ela falou que o Guilherme tinha saído, né? Lá no sorteio do... Do Roda Roda Jiquiti. Aí que eu não tinha acertado, tinha uma palavrazinha lá e tinha que acertar. Tinha que acertar a palavra, né? Você já viu o vídeo já, não foi? Já. Aí tinha que dizer a palavra lá e infelizmente... Você mandou lá aquela carta lá pra... Cara, faz tanto tempo que eu nem lembro. Faz tanto tempo que nem lembro. Nem sonhava que pudesse... Não, não. Nem passando na cabeça. Aí, de repente, você foi chamado pelo apresentador o mais popular do país, né? Segundo Salles. Eu acho que, pelo menos isso, né? Você não pode ter ganho aí uns 800 mil reais. Mas poucos iguatuenses terão exatamente o seu nome chamado pelo Silvio Santos. É, pô. Não é? Se você perguntar qual será o próximo iguatuense, dificilmente isso irá acontecer. Você... Eu conversei com a Sorbeni. Ela estava também triste, rapaz, também. Dizendo que esperava que pudesse ter ganho. Mas a gente percebe que você está tranquilo, né? Porque a vida te segue. É, a vida te segue. Nem estava contando, estava nem esperando. Nem estava nem esperando. As pessoas, depois que descobriram que você era aí no Alencar, começaram a me procurar. Olha, é você. E tudo mais. O pessoal dizia como para você. Azarão. Mas foi, 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 bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave. Mas o que importa é que a vida tem que seguir. E me disseram que você tem um sobrenome que é Sossego. É o apelido. É o apelido, Sossego. E aí está bem sossegado. E é uma história que você vai levar para toda a sua vida, não é? Sem dúvida alguma você vai contar para os seus filhos, seus filhos vão contar para os netos. Olha, quase que eu acertava e meu nome foi chamado aí pelo maior apresentador da televisão brasileira. Sossego, Rafael Braz. Eu agradeço demais pela atenção. Está vendo, gente? A gente anunciou nas redes sociais. O pessoal, Alex, isso não existe. Isso não existe. Esse rapaz não existe. Não é daqui de Iguatu, não. É você, Rafael Braz? Sou eu, sim. Você foi chamado pelo Silvio Santos? 800. Deixou de ganhar quanto? 800 mil. Na trave, na trave, na trave. Rafael, que Deus te abençoe, cara. Tudo de bom para você. Muito obrigado pela atenção conosco, sua e da sua família. Gente, falando aqui exatamente do Sinto Junco, ao lado de Rafael, ele que foi chamado pelo Silvio Santos. Aí quase ganhava 800 mil reais lá no Roda Roda Jiquiti, mas ele está levando a vida com tranquilidade. Matéria paga, está aí para você a verdade dos fatos. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Bem, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.